Salve Rafa, iniciando mais um vídeo. Bom rapaziada, esse vídeo não é tão da hora assim né, como todos os vídeos são né, tipo, se divertindo, dando um rolezinho, passe, acelerando, uns graus, entendeu? É, mas esse vídeo mano, ele não é tipo, pelo título vocês já estão sabendo aí, o que aconteceu? Bom rapaziada, é, eu sofri um acidente com a Mubi, beleza? Acontece, entendeu? Graças a Deus eu tô aqui de pé, não machuquei, não quebrei braço, não teve um ralado, entendeu? É, um acidente, mano, suave, tá ligado? Não foi aquele acidente que você, te quebraram tudo no corpo, entendeu? Mas teve uns prejuízos. Bom rapaziada, o que aconteceu comigo? É, como muitos de vocês, calma aí, como muitos de vocês sabem que eu dou grau, pá, entendeu? Tão aprendendo agora, tipo, já tô mandando bem nos graus e tal, é, eu vejo isso de mim mesmo, eu vejo que eu tô evoluindo e tal, entendeu? É, e mano, e nessa que eu vi que eu tava evoluindo, eu falei, já que eu tô bonzinho já no grau, já peguei a manha do freio e tal, eu quero aprender um novo grau. Beleza, rapaziada, aí o, tá vendo essa rua aqui? Então, é em cima lá, onde tá aquela casona ali, ó. Então, tem uma rua atrás dessa casa, entendeu? É, deixa eu entrar aqui pra dentro que tá muito barulho. Eu tô gravando pelo celular porque vai ser um vídeo rápido, entendeu? Nem vou editar, nem nada. Então, rapaziada, o que aconteceu? Tava treinando uns graus com o pé na alça e aprendendo a raspar, entendeu? A traseira. Aí, beleza, rapaziada, tava andando uns graus com o pé na alça, primeiro. Aí, tipo, tava levando bem e tal, puxava com o pé na alça, levava, dan, dan, dan. Aí, tipo, quando a segunda já limitava, eu baixava, entendeu? Aí, beleza. Aí, eu falei, agora eu vou tentar mandar uns graus na descida e depois eu tento raspar. Beleza, fui lá, na descida. Aí, fui levando, só que eu não sei cortar, entendeu? Eu continuei acelerando, apertei o freio e voltou. Beleza, eu falei, mano, agora eu vou raspar. Fui lá, rapaz. Puxei. Na hora que eu puxei, ela veio. Aí, tipo, eu deixei deitar. Deitou, 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 deitou. Aí, raspou, mano. Aí, raspou, fiquei feliz demais, filho. Na hora que raspou, eu dei, tipo, um toque que nem bike. Bike, você dá um toquezinho assim, ó, o bagulho já volta, né? Mas, mano, não é assim, rapaz. Não é assim. Dá um toque e voltou. Não, mano. Você tem que segurar o freio até lá embaixo de moto ou a mobilidade que é freio no pé do mesmo jeito. É igual a moto. Você tem que pisar no fundo e esperar ela voltar, entendeu? E foi nessa que eu caí numa selada. Eu dei um toquezinho só, rapaz, e soltei, achando que ia voltar. Deu um toque, ela, tipo, voltou um pouco e voltou a raspar, entendeu? Foi aí que eu falei. Já era. Pulei dela, mano. Pulei dela, entendeu? Aí, ela foi raspando. Aí, depois que ela saiu raspando, eu caí, tipo, em pé, tá ligado? Aí, ela foi raspando assim, ó. Tá aqui ela. Ela tava aqui empinando. Ela normal, ela empinando. Aí, ela tava raspando. Aí, tipo, teve uma hora que ela, tipo, deu um tranco. Aí, ela voltou assim e continuou andando sozinha, assim, mano. Aí, tipo, fiquei dando risada. Olhando pra mobilete, dando risada dela, tá ligado? Aí, tipo, ela tava de terceira, eu acho. Ela tava de terceira. Aí, ela começou a ficar assim. Ela tava andando reta, assim, ó. Morrendo. Aí, ela foi, engasgou e morreu. Em vez de eu correr atrás dela, não. Eu deixei ela indo. Entendeu? Aí, foi aí que ela morreu e caiu pro lado. Bom. O que que aconteceu com ela, rapa? Vamos mostrar pra vocês agora. Bom. Suportezinho de baú. Foi raspado com sucesso, né? Eu tirei até uma foto. Eu com o bigodinho assim, pá. Né? Beleza. Vamos lá. O que aconteceu aqui, rapa? Eu não tava com a placa no dia que eu coloquei a placa de volta. Firmeza. Eu coloquei a placa. Olha aqui. Ralou aqui. Eu consegui fazer esse negócio, rapa. Ó. Tão vendo? Ralado bem aqui, ó. Ó. Tentamos. Olha lá, ó. Raspado. Bem aqui no canto e aqui, ó. Aqui tudo, ó. Aí, quando ela caiu, ela tava raspando, né? Aí, caiu raspando mais em cima. Entendeu? O que mais aconteceu, rapa? Deixa eu sentar aqui que meu pé tá coçando, mano. Aí, beleza. Aconteceu isso. Ah. Uma coisa bem especial, mano. Que eu queria já faz tempo. Era o retrovisor, né, mano. E o retrovisor nisso, quando ela caiu, que eu fiquei dando risada, mano. Na hora que bateu e quebrou, velho. Já desanimei. Olha lá o retrovisor, rapa. Aqui, ó. Tá vendo aí, ó. Tá quebrado. Ainda bem que não quebrou a tampa dele, né? Alguma coisa. Só que quebrou o vidro. Mas o outro tá inteiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar ali no mano que restaura, eu acho. Ele vai colocar o espelho novo pra mim, entendeu? O que aconteceu, rapa? Eu consegui espanar um parafuso raspando, velho. Bem aqui, ó. Tem dois parafusos que seguram a alça e mais dois que seguram o suporte. Entendeu? Tem dois aqui, ó. Bem aqui, assim, ó. Aí, um espanou e o outro tá preso. E quando eu cheguei em casa, rapa, o bagulho, mano, ficou, tipo, tudo solto aqui, assim, ó. Tudo balançando bastante, velho. Esse aqui tá pouco ainda, entendeu? Tem que dar mais um aperto. Porque eu comprei o parafuso novo e não coloquei, mano. Entendeu? Só tá um segurando só. Entendeu? Outro prejuízo. Vou mostrar pra vocês agora. Ó, retrovisor. Tá vendo? Não é a câmera frontal, mano, mas vai assim mesmo. Uns raladinhos que deu no retrovisor bem aqui, ó. Bem aqui, assim, ó. Não dá pra ver muito, porque ela tá encostada. Outro prejuízo que deu aí, rapa, foi o quê? O painel, mano. Graças a Deus, ele não estraçalhou, tá ligado? Mas ele quebrou, entendeu? Quebrou os bagulhinhos que prende ele, rapa. Bem aqui, assim, ó. Ó, tá vendo? Aqui, as travinhas aqui com o parafuso, ó. Os dois quebrou. E a porca e o bagulho tá tudo aqui, ó. Tá vendo? Ficou tudo aí. Então. Ei, viado. Suave? Gravando um videozinho. Gravando um videozinho. É, tô. Sou lá. Aí, rapa. O parceirinho aqui passou. Olha aí, mano. Esse traçalhou, tá vendo, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, já tava colado. Tá vendo? Super bonde, ó. Mas, ó. Tá suave ainda. Dá pra usar. Vou tá arrumando ele. Vou tá abrindo ele. Vou tá arrumando. Beleza? É, e temos novidades também. Pra não contar só a história triste aqui. Bom, rapaziada. Vou falar a verdade pra vocês. Acontece. Acontece. O que não podemos fazer agora é abaixar a cabeça. Tem que seguir em frente. Se é isso que eu gosto, é isso que eu... Bom, rapaziada. Voltando aqui. É, paguei uns vídeos aqui do meu celular porque deu memória cheia. Mostrou uma memória cheia. Então, vamos falar as novidades aqui agora. Tá? Ó, rapa. Colocamos milha da BMW. Firmeza? Aqui, ó. Os milhazinho. Tá vendo? Os dois. Colocamos. Vamos colocar a lente nova. O para-lama. E o painel de volta, firmeza? O que eu vou tá fazendo aqui, rapa? Tá funcionando, tá? Tá aqui, ó. O in-stop. Vai ligar ele, desligar. Só que ainda não tá ligado, entendeu? Tenho que pegar minha bateria. Tá lá no imbu. E eu não tô indo pro imbu agora porque eu tô trabalhando de volta. Fechou? Bom. O que acontece? Tenho que colocar a bateria debaixo do banco. Botar ela pra carregar primeiro. E eu só... E eu, tipo, não vou colocar edificador não, entendeu? Eu tenho carregador de bateria. Eu vou tá sempre carregando pra... Porque eu não vou usar toda hora a bateria. Eu só vou usar de noite esse farolzinho. E só vou usar pra dar umas piscadas, tá ligado? Tipo... Tô aqui na curva. Aí eu dou umas piscadas. Tá, 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 tá. Pra alguém mexer, jogar direito. E desligo, entendeu? Porque eu vou deixar só a super branca aqui no coisa. Aqui no farol. Entendeu? Vou colocar uma super branca. Ou um xenon. Entendeu? Que aí eu vou... Vou ver se eu coloco o edificador. Que eu vou mandar fazer a elétrica dela. Aí vai pro buzina, tudo. Entendeu? Outras novidades. Pra quem lembra que eu tinha comentado que meu motor tava... Tipo, se soltava a embreagem, ele fazia assim, ó. Entendeu? Sabe o que que era, rapaziada? O parafuso de cima tava espanado. E o de baixo tava cheio de gambiarra. Então, o que eu fiz? Fui lá e comprei novo. Entendeu? Eu comprei novo. Os dois parafusos. Aqui, ó. Do eixo aqui, ó. Tá vendo? Aqui. E o embaixo aqui, ó. Toquei novo. Agora o motor ficou fixo. E o dezessete que aconteceu. Aconteceu ontem. É... Furou o pneu. Então... Vou ter que trocar a câmera. Que eu acho que rasgou. Não sei, mano. O que aconteceu aí. Então é isso, rapaziada. Esse foi mais um vídeo. Próximo vídeo aí, vamos tá dando uma geralzinha nela. E é nóis. Fui. E é nóis.